Oi João, tudo bem? Você tá bem? Ó, é o tio Aels que tá falando, tá bom? Ó, eu vou tocar aqui o seu chofá, tá bom? E eu vou ensinar você a tocar o seu chofá, ó. Primeira coisa que você vai precisar aprender a fazer é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, o tio Aels agora vai fazer parecido com o barulho do chofá, ó. Viu? Ó, depois você vai pôr ele na boca e vai fazer ó, viu? Viu? Não é fácil? É fácil, né? Então vamos lá de novo, ó. Não para, continua. Ai, cansei. Agora vamos tocar. Saiu, né? Vamos de novo. Agora vamos de novo aqui, ó. Nossa, cansei. Mas vamos continuar, tá bom, João? Nossa, cansei. Agora, como eu cansei, a musculatura aqui, ó, tá doendo, a gente vai relaxar a musculatura, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Viu como o tio fica há bastante tempo? Relaxando a musculatura, fazendo assim, ó. Aí relaxa a musculatura, tá vendo? Vamos de novo? Ó, você, pra você aprender a fazer esse barulho, coça aqui, ó. Ó, pra você aprender a fazer esse barulho, João, você tem que fazer assim primeiro, ó. Hum. Hum. Fecha bem a boca, ó. Sabe igual quando você não quer comer uma comida que a mamãe quer que você coma? Você faz assim, ó. Hum. Hum, hum. Aí você faz. Hum. Aperta assim, ó. Hum. E aí você tenta soprar ao mesmo tempo, tá? Tá bom? Então vamos lá, ó. Hum. E aí agora tenta soprar, tá? Hum. Viu? Como você é uma criança, eu acho que você consegue, tá bom? O tio acredita que você consegue, ó. De novo. Hum. Segura aqui, ó, os dois dedinhos assim, ó. Hum. Hum. Viu? Agora vamos tentar no chofar. O tio já tá cansado, viu? O tio cansa. Hum. 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 Olha como o som ficou bom. Sabe por que o som ficou melhor? Sabe, João? Porque o tio estava treinando, então todo treinamento leva à perfeição. Então você vai treinar bastante aí pra você ficar, pra você ser um chofarista muito, muito importante. Tá bom, João? Olha, hoje a gente vai agora relaxar um pouco a musculatura, né? Porque a musculatura está tensa. Então, cara de palhaço, cara de palhaço, cara de palhaço, xixi 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 de palhaço. Ah. Então vamos relaxar mais um pouquinho Pronto Agora o tio, João, vai tocar com o chofá dele Tá bom? Ó, o tio agora vai tocar com esse daqui, ó Com esse grandão aqui, ó Tá bom? Ó, será que vai ficar bom? Vamos lá? Opa! Olha Viu? Nossa, que som bonito De novo Olha 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 Tá ficando bom, né? Então Olha só João Você vai precisar Fazer esse exercício Bastante vezes Tá bom? Que é pra sua musculatura Melhorar Como você ainda é uma criança Então A sua musculatura aqui Precisa ser fortalecida Tá bom? Então o próximo exercício Que você vai fazer é esse, ó Mostra a língua Tá bom? Porque A gente está, ó Ai O tio tá com músculo Ai Ó A gente tá liberando toda a musculatura Do pescoço Tá bom? Pra gente poder fazer O exercício completo Tá bom? E aí a gente vai melhorando Cada dia mais Eu vi seu vídeo E eu gostei muito do seu vídeo Tá bom? Então Mais uma vez aqui, ó Com o chofá pequeno, ó Opa! A gente vai melhorando 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 Tá bom, João? Valeu Essa é a primeira aula de muitas, tá bom? Tchau